Não sove aí, não sove aí Tem dois, descobriu Um lado, um lado, um lado Ele não vai conseguir tirar Ele tá comendo um pote Ele tá destruindo um pote Parece que é um Ele não come, ele é idiota Ele reconheceu que ele comeu Ele falou assim, ó, não quero Puxa Ele pôde, ó pra lá Diz que ele é um macaco É, é, é É um sapinho aí, ó É isso aí, mano Ó a treta, ó a treta Ó a treta Ele tá por causa de sacola, mano Brigando por uma sacola, mano Olha que ponto os macacos foram chegar, cara Olha ele lá Hey, bro Não, não, não Vai pular, vai pular Ele vai cair Eita porra Ele parece ameaçador Ele vai pular em mim, tá ligado Caralho, ele entrou Filma aí, filma aí Olha só Vai pular em mim Vai pular em você aí, cara Não vai pular em mim não, caralho Colou, colou, roubou, 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 mano Largou Meliante Mais um dia normal de macacos no olho É isso aí